Acho que você tá sem visão dele daí, né? Eu tenho a visão da sacada Sim, eu vou ser correndo Ele vai levantar agora Ah, não levantou não Ele levantou Joga a HE ali, ele tá deitado ali Na minha direita aqui Pois é, mano Tô rilando De onde que esse cara me atirou da direita? Na outra casa aqui, na minha frente Nossa, voou uma flechinha aqui, velho De onde? É o cara jogou Nessa casa aqui eu tô Tá Caraca Eu vou ter que subir nesse cara aqui, mano Esse aqui tá no andar de cima Fica esperto Carro chegando Fica de 12 esse cara Deu um cagaço, mano Eu abri a porta pra ver se... O cara tirando você aí Vai Lá Ele tá aí em cima? Tá Dá uma pressãozinha nele, vê o que acontece Tá, eu vou correr Descobriu onde ele tá? Não Deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Ele tá ali dentro do quarto A varanda tá limpa A varanda não tá, ele tá aqui pra dentro dos quartos Nossa Ele correu da direita ali do SW W pra... A S Vai ser Ó, deitou a S Era esse cara que tá falando? Eu acho que sim, cara Eu vi um maluco só correndo Ó, tá tirando você Pois é As amarela Ô, caralho Tô tomando a direita Tomei se sabe dedos da onde Caramba, que piada E me acertaram São duas duplas isso, mano Ah, qual que é isso? Ah, qual que é isso? Ah, eu tô num lugar magosque, velho Mas eu... Porque tem um cara negativo aqui E tem um cara na minha esquerda Ah, eu tô num lugar Tá quente Ah... Ah... Achlagen Ah... 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 O cara não tacando em você essa porra, hein? Não. Ó, subindo ali. Boa. Acabou de ver, né? Ó lá. Safada ali, ó. Vou mais pra lá, velho. Eu vou me enfiar no sanduíche agora. Tem um carro aí, né? Nossa, olha isso, cara. Uma puta abriu, velho. Ah, não. Você me tirou, jogou merda. Eu acho que tô vendo alguém se arrastar perto de você, hein? Seu... Tá abrindo esse barulho? Tá abrindo esse barulho. Não, você veio não. Tô atirei esse barulho. Eu 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 tô atirei esse barulho. Aí você tá vendo? Nessa moita fica dentro da área. O problema é que de lá os caras me enxergam Ah, vou morrer Olha lá o cara para não ser Ah, agora eu não vou nem atirar É, nem espera Se quiser se deitar meio atravessado nessas duas moitas aí Vai vir todo mundo para cá agora Tomara que eles vão para lá Me deixa aqui Não, não, não Caralho Olha lá Deixa, deixa você pegar Tô tirando o cara só perto de você Ele tá engatinhando Olha o jogando a bagulha ali É, tem um cara na tua direita aí Uhum Deixa eu ir se machucar aí pegando Ah, eu tô tomando o dano da bolha, cara Boa Falei que dava para ganhar, caralho E aí E aí E aí